This is for those who are O pensamento leve faz a gente mudar Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tira um dia inteiro pra você Leia um livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Tanta媽 Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Obrigado.